Májá Májá é o tecido nervoso e aqui o negócio já começa a ficar quente o primeiro que a gente vai falar é o Brahma Rambra Rambra eu acho que é portão alguma coisa nesse sentido é um lugar que dá acesso o outro é o Shiva eu vou mostrar cada um deles, tá? é porque assim eu acho que a gente vai mais rápido Rambra eu estou escrevendo os nomes todos de uma vez porque aí depois eu não preciso parar para ficar esfriando Prus-ta Tala 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 Pada que é pé de novo Kshipra Kshipra Bom, aí eu vou falar de cada um deles agora, ok? O Brahma Rambra é a fontanela anterior a gente tem o Kukuru, que é a fontanela superior Aquela bem no meio da cabeça quando o bebê nasce ainda está aberto todo mundo conhece anda um pouquinho para frente da moleira e você vai encontrar um outro ponto sensível você anda, sei lá, uns dois dedos para frente para frente em direção à testa você encontra outro lugar sensível Brahma Rambra se você pressionar isso como a gente vai fazer daqui a pouco a gente já vai sentir alguma diferença na moleira você anda também agora um pouquinho mais para trás uns três, quatro dedos para trás nossa e você acha o Shiva Rambra não, aqui é a moleira tá um pouquinho mais para o Kukuru, para trás é o Shiva Rambra uns três, quatro dedos ele é extremamente sensível não é Shiva não é Shiva eu falei não, é Shiva ok que às vezes tem um roda moinho né mas o roda moinho normalmente é deslocado para um lado ou para o outro normalmente não é bem no centro mas é mais ou menos na menina tá o Prusta ele já é uma coisa um pouco mais assim alongada da gente depois desse da Corcunda se você levar a sua mão um pouco mais para trás essas costelas depois desse Calombo aí que estão mais ou menos na região do Humoplata e aí normalmente o que eu sugiro é o seguinte pega a mão de vocês e joga lá para trás o melhor que der perto da coluna tá essa região daí você pode considerar como sendo a região do Prusta desde que eu estou vendo para o teto que fica um pouco mais fácil de fazer isso certo essa postura uma postura aqui o máximo que eu consegui é no teu caso faz de boa tá os mais pitas vão estar mais travados também os o que? mais pitas que aquilo para pegar alguma coisa na mochila é, mas isso é uma questão pita é essa região eu queria atenção o Tala Hidraia ele é o coração da mão pega o teu dedo médio e traz ele para o centro da mão mais ou menos por aí você aperta procura no lugar sensível se aperta com a hora com a hora com a hora pega o dedo do meio isso, aperta por aí não, sobe um pouco mais isso aí achou o lugar sensível Tala Hidraiaia que é bem no meio né coração da mão ok e o outro é o Pala Kshipra esse Pala Kshipra ele é a ponta do da unha a parte externa do dedão aqui que é um ponto de acupuntura forte também esse livro do Vincent Ladin mostra os pontos de uma arma e mostra quais são os pontos de acupuntura que estão relacionados para a foca você se lembra por acaso qual era esse de acupuntura é o Bats é é esse então todos esses pontos eles vão ter um efeito importante no que a Herveza chama de Má de Adato Xida Kishira Kishipra Kishipra Pala Kishipra ok tá então nosso roteiro para a gente é atuar sobre eles primeiro coloca a mão aqui atrás no Prushtha se não uma desacelerada no momento também aí você traz e coloca a sua mão assim na parte mais de trás da cabeça só o peso da mão assim já é suficiente para tornecer a mão sente a tua mente ficando um pouco menos agitada aí agora na parte da frente as duas mãos assim eu normalmente não preciso você pode fazer uma mão só duas mãos para ir já é muito pesado ou você pode aprender a encostar no pulso também não fiz não é na frente da malheira tá a trática de botar a mão assim é porque ajuda a achar o ponto de qualquer forma aí agora você pega a mão da palma da mão de um lado aperta no centro da palma da mão da mão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem a parte externa da unha. Da unha? Isso. A parte externa, quero dizer, é que fica mais pra dentro do teu corpo. Pra dentro do teu corpo. É porque é super relativo, mas o ponto é o seguinte, mais pra perto do teu outro pé. Aí a gente tem que fazer de novo. O das duas mãos a gente já fez, né? Agora a gente tá fazendo os dois pés. Então assim, tá muito agitado, tá muito ansioso, não sei o quê e tal. Pega esses pontos e vê o que acontece. Ok? Faz um desenhozinho deles. Começa a vivenciar o mar de uma maneira mais de gincana do que de texto de doutorado. Tá? Porque você deve ver que essas coisas dão um resultado legal, mesmo nesse primeiro nível como uma acupressura. Essa seria a acupressura, eu vendo assim, uma versão mais ilustrativa. Ok? E aí você pode misturar os marmos, aí pega o dedrão, aí pega o químio. Pode. A ideia de apresentar esses 25 marmos é que eventualmente você poderia se aplicar esses 25 de uma vez só pra fazer um cuidado genérico de vato. Entendeu? Tchau.